Boa tarde, meu nome é São Paulo e aqui ao meu lado tem o sanfoneiro e o maestro Ed Carlos e aqui no meu outro lado já o bombeiro Edson e o Diego Mister. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Amém.